Gente, isso aqui é um robô que prepara os gringos, tá? Aqui é uma foto de arrancas, ó. Se você pede, se você pede, se você pede, se você pede, ó. Tá fazendo a bebida, ó. Então você pede, ó, agora, de lá. Você vai jogar em geral. Tá fazendo a bebida, ó. Tá fazendo a bebida, ó. Tá fazendo a bebida, ó. Tá fazendo, ó. Obrigado.